Boa tarde, eu venho agora nesse momento pedir pra cada um de vocês, inscreva-se no canal de Cleonice Rodrigues e ativa os sininhos pra receber as notificações. Quero deixar aqui uma meditação para cada um de vocês. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me e faz em verde passos. Guia-me mansamente a águas tranquilos, refrigera minha alma, guia a vereda da justiça, pro amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, preparam a mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Lunge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amados, você pode confiar, você pode esperar, porque o Senhor tem o de melhor pra você. O Senhor tem tudo, vocês confiam, vocês acreditam, não precisa se preocupar, não precisa se andar lamentando, não precisa se questionar, porque o Deus que nós temos é o Deus poderoso, é o Deus que pode, é o Deus que cura, que salva, que liberta. Somente confia, somente espera no Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. E como o Senhor é o nosso pastor, jamais Ele nos vai faltar, Ele não falta amor pra ti, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te cura, Ele te liberta. Nesse momento, eu venho pedir pra vocês, confia, acredita, somente acredita. Amém? Assim, eu quero louvar a Deus e agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos e agradecer, porque o nosso Deus é poderoso.